Música Tudo vai ficar bem, manica Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sem confusão, meu irmão. Sem confusão, meu irmão. Vai vir mesmo, vem comigo. É, é, é. Aqui. É, aqui não me tomou. Sem confusão, a paixão. Olha, nossa alma precisa de comida. Calma, mamãe. Acabou? 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 Acabou. Vamos me deixar de ir para o mamãe. Vamos me deixar de ir para o mamãe. Vamos me deixar de ir para o mamãe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ué, esse quando que voa o nosso? Ele quando queira o nosso? Pode vir agora. Vamos lá. Vamos lá. Tá vendo? Não entendi. É a luz de Deus. Luminou de uma outra maneira. Acabaram todos os anos, todos os sumos dentro lá. Tudo, tudo. Até a estia. Deixa a soia. Não entendi nada. Foi tudo bem rápido. Aflita para todos. Mas fazer o bem, faz bem. Não, é realmente. Você se sente bem em dar, né? É aquilo que dizem. O dar é receber. E às vezes a pessoa pensa que você sozinha que precisa. Não, somos muito Gatuzo. É, somos muito Gatuzo. É. Simo dessas bandas daqui do 30. Aham. Ia no 30. Há uns bairros aí. Ih, mano. Você até sente. Somos muito mesmo. É. Eu até como sou, gosto mesmo do arroz. Eu não tenho problema. Arroz agora é bom, é? É verdade. Só precisamos agora de carne. Carne de gato. No mata gato. Com o general Gatuzo. DJ Sirigu.